5, 4 Gaio penetra na fortaleza, mas tem de enfrentar Zanguer O reencontro com o pesadelo Não posso perder tempo brincando com você Portanto, vamos acabar logo com isso E aí pessoal, hoje é te matar Ou vai ou racha nessa ranqueada rumo ao ouro Eu tenho que dar tudo de mim aqui Porque ou aumenta ou abaixa Torço aí por mim, porque olha o adversário que eu peguei O Guile, que rouba mais que tudo Com essa magia E eu tenho que sair, ó O meu esquema é chegar perto Olha só O roubo tá grande Tem que enfrentar isso É o golpe do inimigo O Mangue é que não tem a magia Ô saudade do berrinho Viu essas horas Tem paciência pra chegar aos poucos e agarrar com tudo Fazer o combo rápido Vem afobada assim não, vem afobada assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Volou já era, amigão Pulou já era Pulou já era Pulou de novo que eu te agarro Vem Vem pra você Bicca E não morreu, socorro, não morreu, de novo, magia, socorro, me ajude, nossa, meu, toma, final, eu não vou deixar você ganhar, tá, ninguém é que deixa, né, gente, nossa, começou, eu tenho que sair dessa magia, foi certinho, vai, pula mais, pula mais, pula mais, toma, amigo, você para de nervoso, Toma aqui meu combo, só mais um golpe, só mais um risquinho, vai, minha nossa, eu vou ter que ir com tudo, porque se dá espaço ele vai ficar jogando a magia, o Sonic Boom dele, não posso, eu tenho que ir para cima, pessoal, quem joga com esse, com esse Guile, comenta, e quem joga com o Zangiep, enfeitando o Guile, meu, é muito complicado, Ah, tá esperto, né, para, meu, tô com meu bitriguinho, Ah, e ele apareceu em pegadinho de cima, toma, droga, que cara resistente, venha, maldito urso branco, tá, foda, que o cara não fique nervoso, Arrumar, Cunhada, meu, uriadeu, Ah, achava que ele ia pular, e daí agarrou, Vem, eu que agarro, tá, Sai, Toma, Vai, pula aí, Eita, Gente, faz tudo, Yeah, Muita emoção, Muita emoção, agora, Vamos ver como que vai ficar, Meu Deus, Poxa, É GOLD, UUUUUU, É GOLD, É GOLD, Festa!